E a gente começa a edição contando uma história que aconteceu lá em Salto. A cidade ficou sem água hoje por conta de vandalismo. Um absurdo isso, né? Pessoas invadiram a casa de bombas de um dos reservatórios da cidade e estragaram muita coisa por lá. Isso que a gente vai ver na reportagem de Amanda Campos. Na casa de máquina do local onde os fios foram furtados, dá pra gente ver mesmo a situação. Esta é uma das bombas que funciona por aqui e agora ela está parada. Esta segunda bomba continua funcionando e por causa do furto dos fios, essa terceira, ela teve que ser acionada. Agora, um pouquinho antes, dá pra gente notar aqui como é que foi a ação desses criminosos. Eles deixaram este rastro aqui pra trás e na porta dá pra ver que pra entrar aqui, eles arrebentaram essa estrutura. Eu tô aqui ao lado do Pércio, que é superintendente do SAI, e bom, até no máximo o fim da noite dessa segunda-feira, todo mundo já deve ter água nas suas casas, né? Pércio. Com certeza, o que foi devido ao que ocorreu aqui ontem, até o fim da noite certamente todos terão. Obrigada. Olha só, quem atendeu essa ocorrência foi a Guarda Civil Municipal. Agora a polícia deve investigar os fatos. Até agora, ninguém foi preso.